A TV tornou-se uma coisa muito mais dedicada à informação, ao direto, ao evento, àquilo que tem que ser partilhado naquele momento, ao mesmo tempo, com alguma qualidade e por várias pessoas. A TV é um meio viciado em audiência. A TV sempre deu muito daquilo que as pessoas querem um pouco. E se hoje a gente acha estranho, ou seja demasiado, seis canais ao mesmo tempo, dando direto de uma tempestade, que dividisse um furacão, mas não foi, isso é meio exagerado? É. Você colocar, mesmo que seja um vídeo online, um filme online, que você colocava e esperar para aquilo, tipo, jogar uma semente, não ver se cresce, né? Isso não existe mais. Você tem que regar aquilo e essa regra não é com água, é com dinheiro, né? Mas não existe conteúdo que seja visto se você não pagar por ele. Parece que os clientes gostariam muito de realmente ter esse mundo mágico em que o publicitário é o vendedor da loja. Cada vez mais pessoas estão online, independente da idade, se divertindo e usando essas ferramentas sem nem ter a formação, ou seja, não sabem diferenciar uma notícia de um boato. Cada vez mais eleitores, não é nem desinformados, é mistificados, a palavra é essa. O que gera polarizações e polarizações gera uma fluência grande das urnas, com resultados nem sempre os melhores. O que vai acontecer, o que está acontecendo já, é uma mudança do próprio sentido que é a democracia. O que é isso aí? O que é isso aí? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto